Olá! Esta semana escolhemos os 5 melhores jogos de estratégia para computador. Sim, porque a jogar também podes aprender. 1. Aircraft 3 O primeiro jogo é Aircraft Days, o reino do caos. É um dos mais lendários jogos de estratégia e viria a dar a conhecer ao famoso World of Aircraft, que deves conhecer como W.O.W. Aircraft 3 é uma das melhores experiências de estratégia em tempo real de todos os tempos, sobretudo para quem aprecia a temática de fantasia e uma forte componente narrativa. É o jogo que ditou muito daquilo do que os jogadores viriam a conhecer mais tarde em World of Aircraft e acima de tudo um tremendo vício online. 2. Stellaris Aquilo dentro dos jogos de fantasia temos Stellaris, onde a galáxia é o pano de fundo para este jogo, de estratégia em tempo real com a ação a começar em 2200. O objetivo é a dominação galáxica, ainda além da temática medieval a que o estúdio nos habituou, com grande destaque para a atmosfera do jogo. Num império espacial, o teu objetivo gira em torno da exploração e gestão de recursos, como minerais e planetas, além de mecânicas de diplomacia e guerra com outras civilizações de raças e governos diferentes. 3. Sidmer's Civilization Já em cá abaixo no planeta Terra, em Civilization 6, tens de desenvolver uma civilização destes muitos primórdios da humanidade até à conquista mundial. O jogo mantém-se fiel à tradição que o primeiro Civilization começou há 25 anos, explorar, expandir e exterminar. Civilization 6 oferece novas formas de interagir com o teu mundo, expandir o teu império pelo mapa, avançar a tua cultura e competir com os maiores líderes da história para criar uma civilização que resistirá ao tempo. 4. Europa Universalis 4 O quarto título da franquia Europa Universalis coloca o jogador em carreira dos destinos de uma nação, a partir do final da Idade Média até o início do século das lutas, de 1444 até 1821. Sendo um jogo que quer cobrir quatro séculos de história sobre os descobrimentos e o Renascimento, tem obviamente Portugal como uma das civilizações jogáveis. Aqui terás de administrar, colonizar e, quando necessário, guerrear. 5. Company of Heroes 2 Gostavas de comandar exércitos? Company of Heroes 2 é um dos melhores jogos de estratégia sobre a Segunda Guerra Mundial. Que expande a ação, revoluciona a qualidade gráfica e a experiência do jogador. Company of Heroes é uma experiência intensa e uma lição histórica. Neste, vais lutar ao lado do Exército Vermelho, recriando a batalha entre a União Soviética contra o Exército de Firmânia. A necessidade de planear cada passo e definir objetivos de forma mais ampla são pontos essenciais para sacrificar alguns soldados para conquistar um ponto estratégico no mapa. E é isto por tudo hoje. Até à próxima.